Oi pessoal do canal Abre Graças, hoje é o dia de cumprir aquela promessinha de fazer o pão sem leite, sem ovo, fofinho e bem macio, certo gente? Então, fiquem ligadinhos aí até o final e aquele que comentar no meu vídeo, eu vou até o seu canal também para assistir um trabalhinho seu e fazer também aquele comentário, tá certo gente? Vamos lá para aquela receitinha maravilhosa! Nós vamos iniciar agora colocando uma colher de sopa de açúcar, vocês vão ver que esse pãozinho é maravilhoso, porque ele leva pouquíssimos ingredientes e ele fica bem fofinho, vou mostrar para vocês, ele fica bem fofinho, eu tenho essa aqui ó, que chama levadura seca, aí chama levedura né? Esse é um fermentozinho que é para pão, no supermercado vende, eles são saquinhos de 10 gramas, é o fermentinho seco, mas existe outro também fermento para pão, que é o fermento fresco né? O fermento fresco ele vem em tabletes e ele tem que ser 3 vezes mais do que esse aqui, se esse tem 10 gramas, o outro tem que ter 30 gramas de fermento para essa mesma medida que eu vou fazer, certo? Olha aqui, olha aqui está o açúcar, que eu já coloquei e está o fermento e eu vou colocar, vamos usar 280 ml de água, mas eu vou colocar agora só um pouquinho, como se fosse mais ou menos, só uns 3 filhazinhos aqui, somente para deixar ele hidratar um pouquinho, eu deixo ele aqui ó, por 2 minutos, certo? Então, enquanto a gente deixa isso aqui, eu dou uma mexidinha nele para ele... E aí a gente aguarda um pouquinho, 2 minutinhos. Olha gente, agora a gente vai colocar aqui o óleo, certo? Qualquer óleo, o óleo que você tem em casa, da sua preferência. Aqui temos 6 colheres de sopa de óleo, certo? Alguns botam 50 ml, mas eu vou colocar por colheres e talvez fique mais fácil para vocês. Mas não tem problema não, se você quiser colocar, você escolhe ou 50 ml ou 6 colheres de óleo, certo? 6 colheres de sopa, continua dando uma mexidinha. Essa alinha estava morna, não muito quente para não afetar o fermento, mas morna, aquele morno como quem vai fazer um mingau para beber. Aí eu continuo, agora eu posso colocar o restante da água, completou 280 ml, dou mais uma mexidinha. Aqui temos 800 gramas de farinha de trigo, certo? Que vai ser colocado junto à parte líquida. Olha gente, já está bem agregado. Aqui tem a água, o óleo, o açúcar e o fermento, certo? Não coloquei ainda o sal, por quê? Porque eu vou colocar o sal de pouco. Aliás, depois eu vou colocar um pouco de farinha. Eu não gosto de colocar o sal logo junto do fermento, não. Aqui, ó, coloquei, mais ou menos como se fosse 100 gramas de farinha. Você coloca como se fosse umas, umas, creio que duas a três colheres de sopa de farinha de trigo, só para colocar o sal. É porque essa minha colher é bastante grande, olha, por isso eu coloquei uma bem cheia. Ela é diferenciada, essa colher. Então, agora que eu coloquei esse pouco de farinha, eu vou colocar agora, olha, uma colher de chá, tá vendo? Olha, de chá de sal. Tá vendo? Uma colher de chá de sal. Vou continuar mexendo. E a partir de agora, eu vou poder agora colocar o restante da farinha. E, na verdade, vou mexendo, vou continuar mexendo com o fuê, mas depois eu vou ter que usar uma colher de pau. E depois eu vou colocar a mão, gente. Vou lavar minha mão de novo lá dentro. Só tá lavadinha, mas eu lavo de novo. E vou ter que mexer com a mão. Porque esse daqui, esse bolo aqui, a gente mais não precisa salvar, não. Não é aquela coisa que cansa, que demora, não. É só para misturar, só para misturar mesmo a massa. É porque ela fica muito pesada. Então, como ela fica muito pesada, a gente tem que colocar realmente a mão. Mexer um pouco para poder colocar ela para descansar. Pesada, tá vendo? Eu tô colocando a farinha aos poucos, mas eu tô quase já sem conseguir mexer mais ela com a colher de pau. Pronto, gente. Eu vou parar agora, colocar o resto da farinha. Porque ela já está bastante pesada para estar mexendo com a colher de pau, certo? Então, eu vou colocar agora o restante da farinha aqui. E agora, eu vou mexer com as... Gente, já lavei minhas mãos. E agora, vamos colocar a mão na massa, certo? Vamos agregar toda essa farinha. Olha só como ela tá macia, olha. Mas ela tem que juntar toda essa farinhazinha. Mas isso aqui, ó, gente, não cansa. Não é pesado, não. Olha, gente. Desculpa que eu tenha errado, mas eu vou botar na descrição de vocês. É 380 ml de água morna, certo? Então, olha, vejam bem. Tá vendo? Quando ela tá vendo esse ponto aqui, você pode parar agora. E você vai tampar, certo? Tampar com paninho. Ou então, com filme plástico. Depende do que você tiver aí na sua casa. E vai colocar num lugar bem abafado. De preferência, no forno. Você deixa lá o forno desligado, lógico. E você vai deixar lá até essa massa crescer. Quando ela crescer, eu vou mostrar pra vocês como é que ela ficou, tá certo? Vejam como ela cresceu e ficou bem fofinha. Tá vendo? Agora vai ser a hora de modelar. Eu vou já modelar e vou mostrar pra vocês já modeladinho antes de ir ao forno, tá ok? Olha, gente, ele já está crescendo bastante. Vejam que ele passou bastante já da medida da forma. Então, gente, vamos desenformar, né? Agora. Ver se ele sai direitinho da forma. E... Parece que agarrou um ladinho aqui. Mas... E... Gente, eu nem acredito. Nada não. Estou só olhando. E... Então, gente, vocês gostaram do resultado do pãozinho? Maravilhoso, né? E muito saboroso. Infelizmente, não deu nem pra gravar, gente. Quando eu vi, já tinha ido. Então, que vocês possam fazer na casa de vocês. E vocês possam também compartilhar com seus amigos. Aquelas amigas que gostam de fazer aquele pãozinho maravilhoso. E... Deixe o seu joinha pra ajudar o canal. Faça o seu comentário aqui. E me aguarde que eu estarei com vocês. Hasta luego. Deus nos bendiga. Obrigado. Obrigado.